Há 21 anos, a tradicional feira do livro usado na Praça do Fripisa, centro de Teresina, vem levando a economia para o bolso de muitos pais. Os descontos nas compras chegam a 70%. A expectativa de venda da gente é em relação a 60% em relação ao ano passado, porque teve a questão da Copa do Mundo, houve um atrapalho, tanto da livraria como editora, e isso refletiu na compra dos pais. Socorro Macedo trabalha há mais de 20 anos na feira, e garante, o livro é usado, porém bastante conservado. Mesmo a gente comprando o livro, ele está sujinho e tudo, a gente manda limpar, entrega o livro limpinho em perfeito estado, que dá uma diferença de preço bem significativa. Um livro desse aqui, que custa em média R$ 160, R$ 150, a gente chega a vender ele até R$ 70, então é uma diferença bem significativa. Além da economia com preço baixo, o cliente ainda tem outra facilidade, são as novas formas de pagamento. 90% dos 180 boxes já aceitam cartão de crédito, assim como nas livrarias. Aumenta a facilidade, além do preço dos livros ser mais em conta, em torno de 50%, 70% de desconto, os pais ainda têm a oportunidade de parcelar. A feira segue até o dia 30 de abril de 2015. As vendas aumentam em janeiro, e os vendedores alertam para que os pais comprem livros apenas nos boxes. Com relação à abordagem do pai, a Associação de Vendedores de Livros, ela tem 21 anos de existência. Somos todos credenciados e autorizados pela Prefeitura para funcionar. Nenhum associado, ele tem autorização para abordar o pai no meio da rua, na esquina. O pai, ele tem livre escolha de qualquer estande desse. E cada estande desse credenciado, ele tem uma obrigação de devolução no caso de erro ou insatisfação do pai. Então, o importante que o pai venha diretamente ao estande é isso. Nenhum associado, ele tem autorização para ficar com plaquinhas no meio da rua de compra e venda de livros. Essas pessoas que ficam nas esquinas abordando, elas não fazem parte da Associação de Vendedores de Livros Usados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.